Desfruta da viagem Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Na rotatória, pegue a primeira saída Saia a volta Continue à esquerda E depois vira à esquerda Vire à esquerda Vire à direita 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 Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Bom, vamos encontrar uma nova roda Vire à direita Vire à direita Achei sim, achei sim É isso aí, ó Vou sair Vire à direita 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 E aí 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 Tudo preparado. Podemos partir. Ah, eu tenho outra coisa, mas vai para o mesmo lugar. Vou pegar essa aqui mesmo. Vire à direita. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita É, vamos ver se não vai bugar Porque o meu Words of Truth estava bem bugadinho Vire à direita 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 Just let your love flow Like a mountain stream And let your love flow With the smallest of dreams And let your love flow Ah, jogar no volante é outra coisa G27 4 É Mano, falar por c Eu acho que faz Um ano e um Um ano e meio Mais ou menos É É E é foda É É Se bem que os caras falam Que as peças do G29 É praticamente as mesmas que a dele Então Só a parte de placa assim Que é meio Cara É Mas aí eu já adaptei A manoplinha da Scania Coloquei aquelas chaves de seta Inverti o pedalzinho Ficou maneirinho Ficou da hora mano Ficou da hora mano De onde você é de São Paulo? Ah, dela foi embora Não, é Ah, eu sou do interior de São Paulo, não vou dessa É, sossegadinho, não tem tanta violência que nem aí Até foi para a região de Campinas, Americanos, esse lado aqui para o norte aqui Ah, então é o mesmo região aqui Continue à direita e depois pegue a saída à direita Segue a saída à direita É por isso que eu peguei o G27 mano, não paguei tão caro assim E dá para brincar um pouquinho mano É É Prepare-se para virar à direita Vire à direita O que Deus quiser mano, eu joguei muito teclado também desse jogo aqui Prepare-se para virar à esquerda Estava para virar ao ar Para virar ao ar Se montar o volante ou um caminho da Scania mano, fala para virar ao controle do jogo Pare-se para virar ao controle do jogo Tala para virar à direita Tão carregada Tão carregada Tão carregada Tão carregada Tão carregada Tão carregada Legenda Adriana Zanotto 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 . 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 Aqui estamos, são e salvos. 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 EEEEE um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto